o salve rapaziada do canal beleza mais um videozão saiu galera a transação do socado brasil simulador do jogo mandou a beta para mim agora rapaziada tá na play história rapaziada baixa aí beleza pelo link na descrição do vídeo mano veio várias coisas legais rapaziada aqui tem um menu mano configuração vamos jogar aqui veio com oficina completo rapaziada veio com um novo carro aqui é o servete mano se liga no servetinho olha o golzinho gti rapaziada que chave mano vamos comprar aqui o chefe rapaziada e tem opção você abrir o porta-malas rapaziada se liga no sonzeiro chefe rapaziada vamos deixar a meta galera 50 likes no vídeo se for novo no canal se inscreva vamos bater a meta galera de 5 mil inscritos para isso aí 5 mil inscritos só vamos a lanterna funcionando aí galera daquele jeitão hein e tem opção de música rapaziada se liga no jogo de rodas do chefe rapaziada e veio também rapaziada oficina mano tá completo beleza tem várias opções opção de câmera se liga aí ó controle realíssima daquele jeitão rapaziada não esqueça de ir na play história mano que não baixar o jogo deixar lá cinco estrelinhas mesmo para tá ajudando o jogador do jogo mano e tem muita gente que baixo não nem valeu o jogo então baixa o jogo lá beleza e vamos lá na oficina tá modificando esse chevetinho né rapaziada deixei ele chave pai eu vou tá vendo lá com mano do jogo lá para eu vou deixar o canal dele a descrição do vídeo beleza vou ver se ele tem canal lá para você se inscrever lá rapaziada vai seria fechada com o game rapaziada daquele jeito hein eu nem vou colocar a música para tocar para elas pode ter direito beleza eu perco aí eu perco vídeo já estamos aqui na oficina velha vamos botar a suspensão do cheveto aqui né vamos deixar ele todo embaixo né deixar o chevetão chave daquele jeito isso aí vamos na pintura aqui rapaziada a pintura da roda rapaziada e deixar vermelho jogo de roda rapaziada você deixar da cor que você quiser galera o cheveto não deixar a cor chave mano vou deixar aqui um branco né e eu vou deixar branco e aqui a roda tem roda 1 galera roda 2 vou deixar roda 1 e vamos sair aqui da oficina pega a visão como ficou cheveto rapaziada e aí o chave e você deixa o carro mandar qual você quiser mano do seu jeito aí beleza então eu não vou jogar com outro carro não sei jogar aí beleza vai ficar surpresa para vocês aí